Ano passado, Murilo Campos Gomes, de 25 anos, começou a receber notificações de multas do veículo dele, do carro que ele usa. Preocupado com isso, ele foi até a delegacia de furtos e roubos e registrou um boletim de ocorrência. Em março desse ano, dez dias antes do casamento dele, ele foi preso. E só aí ele entendeu o motivo das multas. O carro dele foi clonado e estava sendo usado para a prática de crimes, roubos no interior do estado. Eu fui preso injustamente, eu passei dez dias dentro de um presídio, preso conjunto, com meio mundo de presos, gente que eu nunca vi na vida. Passei horrores lá dentro. Então, meio que seguia a vida normalmente, não ia seguir. Eu estava com aquele receio de ser preso novamente, com medo e tentando o tempo todo, depois que eu saí tentando provar. No início de novembro, uma nova notificação chegou, dessa vez falando que o carro vai a leilão. Aí eu achei até estranho, porque eu pago as prestações tudo em dias. Falei, meu carro, como que meu carro está indo para o leilão? E lendo o final da carta eu vi que esse carro estava apreendido no 26º Batalhão há mais de 60 dias. Aí sim, junto com a minha esposa, constatamos que seria o carro clonado. Para piorar, sempre que tenta resolver o problema, o empresário esbarra na burocracia. É o sentimento de revolta, né? Porque a gente faz tudo certo, a gente trabalha pelo certo. Nunca me estive com nada de errado, eu nunca fiz nada de errado. Pago meus treinos tudo em dias e a gente luta muito para ter um carro desse. Quando a gente tem um carro desse, olha o problema que a gente tem. Um carro clonado, a gente conseguiu constatar, achou o carro clonado. Temos prejuízo pessoais, físico, de querer correr atrás para resolver uma coisa, onde que é o dever da polícia. Ele já procurou todas as autoridades competentes para estar tentando solucionar, porém, infelizmente, igual você muito bem observou, é aquele jogo de empurra-empurra, né? Nessas imagens, Murilo mostra a semelhança dos dois carros. O dele, original, e o clonado, que foi apreendido e está no pátio do Batalhão da Polícia em Caldas Novas. Um cidadão de bem não pode passar pelo que eu estou passando. Eu tenho minha família, tenho tudo, deixei, fiquei 10 dias preso por uma coisa que eu fui inocente, uma coisa que eu sou inocente. Foi pedido pelo delegado um laudo para comprovar a adulteração do veículo. Uma audiência sobre o caso foi agendada para o próximo mês. Em meio a toda essa situação, o advogado de Murilo espera que a justiça seja feita. Nós teremos agora uma audiência no dia 6 do 12, onde nós demonstraremos essas demais provas no curso da instrução, e na fase das alegações finais nós vamos pedir e esperamos que consigamos alcançar a absolução do senhor Murilo.